Música Ontem a nossa casa mãe celebrou o ano de entretenimento numa magnífica gala de globos de ouro. Ao evento apresentado pela deslumbrante e talentosa Cristina Ferreira ocorreram as mais mediáticas figuras do panorama nacional e os prémios em várias categorias sublinharam a aposta da SIC em continuar a saudar a excelência no mundo audiovisual e não só. Entre os vencedores contaram-se com Cristiano Ronaldo como personalidade esportiva do ano, João Félix como revelação do ano, Ricardo Arus Pereira como personalidade do ano do humor, Sara Sampaio na moda e Conceição Lino no jornalismo. Mariana Cabral, também conhecida como Bumba na Fofinha, ganhou o prémio Relativa à Personalidade do Ano no Mundo Digital e Carolina dos Landes, os Capitão Fausto e Marisa, receberam prémios na área da música. A SIC continua de triunfo em triunfo, sob a orientação de Daniel Oliveira, e o prémio de personalidade do ano na área de entretenimento foi a formidável Cristina Ferreira, obviamente. Verdade. Do mundo do teatro destacamos o globo de ouro para Paulo Pinto, Luísa Cruz, a peça Tiovânia, Tiovânia, o que é que eu estou a dizer? Tiovânia, e o prémio Mérite e a Excelência para a Grande Senhora Maria do Céu Guerra. Foi uma verdadeira honra poder estar presente nesta noite extraordinária de televisão que este nosso canal levou à casa de todos, exclusivamente todos os portugueses. Estás daqui, olha, vais fazer o telejornal com uma pinta? Olha, em outras notícias, a Marvel e a Sony chegaram finalmente a acordos para manter o Homem-Aranha no universo cinemático da Marvel por, pelo menos, mais um filme a solo e em mais um capítulo do MCU. Nick Murphy, o artista antes conhecido como Chad Faker, atua amanhã em Lisboa, num coliseu que ainda deve estar a recuperar do massivo triunfo dos Globos de Ouro da SIC. E no dia 2, no colisão do Porto, Cleopold será convidado nos dois espetáculos e os bilhetes estão à venda nos locais habituais. E finalmente temos duas novas confirmações para o Voa 2020, o Scorn e o Spring Midi Horizon. O Voa acontece a 2 e 3 de julho, no próximo ano, no Estádio Nacional. Lembra, right?